E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal e hoje tem mais um vídeo de Paladins. Pra quem viu o vídeo anterior da... da... IN? IN? É, acho que é IN. É... Percebeu que eu tô igual? É porque eu tô gravando exatamente em seguida. Porque essa aqui foi a partida contra a bot, né? A primeira partida do jogo aparentemente é desse jeito. Eu não sei se é a primeira partida, se são os primeiros níveis, né? Então, acaba correndo o risco dessa daqui ser fácil assim também, né? Então, como eu acho a partida rapidão? Deixa eu dar uma lida agora no personagem e eu decidi que vou jogar com o Fernando, né? Achei da hora a armadura, shieldão, lança chamas e tudo. Então, é... vou jogar com ele. Já vou ler aqui porque lá eu achei meio desesperador, começa muito rápido as coisas. Então, vamos lá. Ataque normal, lança chamas de curto alcance, que dá burn, tá? Beleza? Aí o botão direito é o escudo, tá? Reinhardt. F, uma investida. Legal. O Q é pra longo alcance, né? A bola de fogo. Bola de fogo. E... o E... Ah, o F é um dash e ainda dá dano. Legal. E o E... Deixa a galera ao redor imortal? É isso mesmo? Tipo o Baptiste? É isso aí. Então... É... Apesar de achar rápido, deixa eu dar um cortezinho aqui agora pra ficar mais dinâmico, né? Partida encontrada e iniciada. E eu já vou dizer que, infelizmente, pelo nome dos inimigos, é bot de novo. Então... O que eu vou fazer é, depois de terminar essa partida, eu vou ficar jogando e upar até... É... Começar a jogar contra a player. Só vou usar o Fernando e a In, né? Que são os dois que eu já... Ups... São os dois que eu já usei e... E fiz o vídeo, né? Vai! Aí. Como eu estava dizendo, são os dois que eu já usei e já... Já conheci, né? Já fiz vídeo. Então vou ficar jogando só com eles até começar a jogar contra a player, porque não dá pra testar contra a bot, né? Infelizmente, fica uma palhaçada. Eu gosto.... Você é tão bem-vindo aqui! Estava com você. Cadê, cadê, cadê? O barulho de nossas chamas é da hora Nossa, eu fiquei na parede E morri, beleza Morri com outra bote, que vergonha Mas é, também o problema de saber já que é bote É que a gente ia ficar meio corajoso, né Não quis recuar, acabei me dando mal Que? Segura o botão, dá aquela picada Aê, nossa, ganhou várias conquistas Não sei se tá aparecendo aí na live Ah, tá aparecendo sim Não dá pra subir lá Não dá a volta, né É só, segura o botão É tipo o Pyro do Team Fortress, né WM1 Tchau Ah, meu Deus Tira lá em cima, né Vai que Param de pular no buraco Nossa, vira, 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 vira Tira lá em cima, tá aparecendo aí Tira lá em cima, tá aparecendo aí É isso aí, galera Já foi a partida de Fernando Né É É Bot, né Aí, ó Realmente não tem como defender Agora que eu já sei isso sobre o bot Nossa senhora, que barulho Como eu já sei isso sobre o bot, né Então, vou falar Vou fazer aquilo lá que eu falei, né Eu vou ficar jogando só de Fernando e Ying Até começar a vim player Quando eu começar a vim player Eu volto a fazer os vídeos Com outros personagens E Pra ficar mais interessante, né Porque Assim é triste Não dá nem pra testar direito Cinco minutos de partida Deve ter dado um pouco mais que isso de vídeo Então É isso, né Espero que tenham gostado E Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON